Essa motocicleta, ela foi roubada lá no centro de Macaíba. Os indivíduos começaram a fugir depois que conseguiram roubar essa moto. Os policiais militares do 9º Batalhão foram informados que os meliantes estavam possivelmente com a moto lá na região do Leningrado. Os guerreiros foram até a localidade informada. A moto tem rastreador e graças ao rastreador fez com que os guerreiros conseguissem recuperar a motocicleta do cidadão de bem. Os indivíduos deixaram a motocicleta em um local de difícil acesso. Foi difícil para os policiais conseguirem tirar a moto de lá de dentro. A gente recebeu informação através de uma empresa de rastreamento que essa motocicleta tinha sido roubada na cidade de Macaíba. E eles estavam rastreando em tempo real. Então nos deslocamos até o local onde foi indicado. E eles já tinham abandonado a motocicleta em uma área de mata. Bastante difícil de tirar, inclusive, do local. A gente teve bastante dificuldade. Aí após a retirada conduzimos a mesma aqui para a central de flagrantes para se feitar a entrega.